Ferdi! Oi! Ferdi! Oi! Câmera na mão. Bora começar. Deixa o Lacrave fazer a inscrição online. A gente começa antes. Eu tive umas ideias de marcação pra você. Eu tava pensando nesse lance de contar a história da minha vida, mas eu acho que eu vou mudar um pouquinho os fatos. Mas não é pra ser a sua história autobiográfica? É, mas eu queria contar por outra ótica. Entendeu? Colocar um romance no meio aí que sempre sensibiliza as pessoas. Um romance é sempre bom. Não, então tem que esperar o Alejandro. Ele vai chegar. Não, o Alejandro nem participa desse episódio, tá? Esquece, Alejandro. Aqui, ó. Esse aqui é o seu figurino. Toma. Não entendi. O que é isso? Ué, você vai ser meu par. Nós vamos dizer que a bicha que o meu nasceu do nosso amor platônico. Pera, para, 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 para. Para porque isso não foi combinado, Ferdinando. É só você vestir o figurino que a gente fica combinandinho. Para de show, garoto. Eu já tenho o roteiro todo aqui na minha cabeça. Olha só, a gente vai filmar a gente passeando no calçadão juntos, de mão dada. Entendeu? A gente trocando carícias, mergulhando na praia. Tá. E depois? Depois a gente vai pro prêmio. Aí quando eu receber o meu prêmio, eu vou dizer que eu terminei com você. E por que você terminaria comigo se eu sou o galã desse programa e todo mundo me quer? Ah, eu vou dizer que você é muito possessivo. Que você não soube lidar com a minha fama. Não, não, não. Aí queima o meu filme. Não. Eu que tenho que terminar com você. Que ego, cara. Para com isso. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Eu vou oferecer esse papel pro Lacraie, hein? Não, não, não. E junto com a sua comissão. Calma, calma, calma. Eu não ligo. Não ligo, não ligo. Pode, pode fazer. Fala o que você quiser. Não ligo nem pra dinheiro, muito menos pra isso. Ah, não liga, né? Então você abriria a mão do seu cachê no filme? Lógico. Claro que abriria. Só que agora eu já me comprometi com as crianças carentes do Leblon na minha escolhinha de futebol. Claro, as crianças carentes do Leblon, né? Claro. Vem cá, garoto. Vai topar ou não vai? Sabe, Ferdinando, tudo na vida tem um limite. E você, ultrapassou todos eles. Ficou fora. Chega pra mim. Gente, meu relacionamento nem começou e eu já fui abandonada por você. Meu Deus, Manu Gavassi. Você tá igualzinho a ela hoje, cara. Vem cá, sabe dizer seu cafezinho maravilhoso da Dona Jo já saiu? Audacioso você, hein? Trouxe a garrafa térmica e tudo. Tô de olho, hein? O que foi? O que foi que eu fiz? Esse dia você veio aqui buscar uma xícara de arroz que, pelas minhas contas, tá valendo já um carro zero quilômetro. Exagero, Ferdinando. É que a minha cafeteira é da Irlanda e aí quebrou ele não ter peça no Brasil, mas não se preocupe, a embaixada da Irlanda tá resolvendo isso já. Não, relaxa. Vou esquecer esse assunto. Até porque você é gato e eu tô precisando de uma companhia, caso eu ganhe ingresso pra palestra da Kim Kardashian. O quê? O quê? A palestra da Kim Kardashian na Bienal? Aham. Você também é fã disso, futura primeira-dama Kim Kardashian? Well, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall, Jenner, Kris, Katelin. This fucking family is holding fucking great. Fabulous, you know? Vou te falar, traduzir porque você não entendeu, né? Ah, essa família é genial, irmão. Eles fizeram uma fortuna sem nenhum esforço. Eu não sei como. Mas a senhora já não é rica? O quê que houve? Faliu? Censativo, né? Vou te explicar de novo. Rico, Ferdinando, sempre quer ficar mais rico. Tá bom? Eu tenho muito o que aprender nessa palestra. Tá bom, tá bom, tá bom! Iêêêêêêêêêêê, mas... Vamos lá. Topou então? Isso é um sim! Vai ser meu amiguinho colorido! Ei, calma, né? Eu vou te agraciar com a minha presença, irmão, mas é bem menos... do que isso que eu tô vendo. Para, seu bobo! Eu sabia que esse dia ia chegar. Você acha que eu nunca reparei que você fica me comendo com os olhos? Irmão, eu vou deixar bem claro pra você. Eu vou com você na brodagem, sacou? Eu adoro uma brodeiragem, tá? Adoro uma camaradagem no sigilo. Inclusive, eu tenho um local. Tá, seu louco? Gente, cadê vocês? Cadê meu cardume? Uma piranha só não faz verão. O que foi? Multishow tá economizando e mandou o resto do elenco embora? Cadê vocês, gente? Vou pegar alguma coisa aqui pra beber. Gente... Mas só tem luz e fumaça. Tá parecendo o plano espiritual. Com licença, Ferdinando. E aí, Ferd? E aí, Tom? Mas cadê Jéssica? Cadê todo mundo? Todo mundo, eu não sei. Jéssica, acabei de perder num bloco. Ela não tá em casa, não? O bloco da Estonajuras Cengas? Como é que você sabe que foi lá? Ah, porque ela se identifica muito com o público desse bloco, né? E ó, fica de olho, hein? Abre seu olho com Jéssica, porque ela sempre se perde no bloco. Ela fazia isso direto com o Michael. Como assim? Porque eu não entendi o que você quer dizer. Não, nada. Só soltei assim pra você. Caso você queira se vingar dela, né? Saiba que tem um bloquinho rolando lá na minha suíte master também. Você é um palhaço, né, Ferdinando? Eu não sou peixe palhaço, eu sou piranha! E você, tá vestido de quê? Ih, não deu pra sacar, não? Pô, dá uma olhada. Ah, faltou um detalhe fundamental, peraí. Turista cafona, velho. Gente... Acabei de pegar pro meu armário, dei uma olhadinha assim e criei na hora. Maneira, né? Gente... Rico não sabe se fantasiar, né? Impressionante. O pobre, quando quer fazer uma fantasia, meu amor, ele gasta o dinheiro todo, ele faz uma escola de samba dentro da casa dele. Você não curtiu minha fantasia, velho? Eu prefiro você sem fantasia, no caso. Seria ideal uma coisa assim, minimalista. Tipo um Adão. Só com uma folhinha aqui, entendeu? O que você acha? Eu posso ser sua Eva. A gente pode sair e povoar o mundo assim, no bloco. Vamos? Irmão, vou te falar bem sinceramente, sem igual de bloco não é comigo, não, velho. O que é um banheiro químico? Véio, festa pra mim, tem ar-condicionado, gente cheirosa, uma champanhe. Qualquer champanhe. Sendo francesa, eu não tenho frescura, não. Gente, que louco. Lá na minha suíte tem tudo isso, sabe? Tem uma sidra, geladinha, tem ar-condicionado, tem tudo que você gosta, seu louco. Vamos falar comigo? Vamos aproveitar que a gente tá sozinho? Irmão, só... Queria se aparece, Ferdinando, sobe de sidra? Quero champanhe francesa, irmão. E aí, Ferdi? Tá animado? Pô, tô animadão, cara. Ó, passar em peneira de futebol não é uma coisa fácil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Bora começar? Ai, que fofo, amarelinhos. É? Que lindo, né, gente? Mas relaxa, tá que isso vai ser moleza pra mim. Vê, 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 vê. Como assim vai ser moleza? Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu só te contratei por causa da sua influência com seus amigos jogadores. Ok, você falou uma verdade. Eu tenho uma influência no futebol, tenho um nome no futebol, e é por isso que eu te cobrei mais caro essas aulinhas, né, Ferdinando? Tudo bem, relaxa. Mas deixa eu te explicar outra coisinha, tá? Ah, fala. Pra passar nessa peneira do boycats é super simples. Eu tenho que só gravar um vídeo mostrando as minhas habilidades. Entendeu? E a gente manda depois pelo zap. Meu amigo, com minha orientação, meu treinamento, vai mandar o melhor vídeo e tu vai passar. É só, Ferdinando, é só ter foco, suar a camisa e vai na minha. Não, a gente vai fazer tipo ediçãozinha TikTok mesmo, tá? Relaxa. Agora, olha só, me apresenta logo esse Alisson. Eu sou louca nesse goleiro. Como assim me apresenta Alisson, Ferdinando? O que é isso? Amigos, amigos, negócio à parte? Futebol é uma coisa muito séria na minha vida, meu amigo. Eu sei. Você não está preparado. Quando você estiver preparado depois do treinamento, nós marcamos uma pelada. Eu, você e eles. Se você quiser, eu já começo aqui a treinar pelado agora. Bom, vou fingir que não ouvi. Seguinte, vamos começar. Quero ver sua agilidade. Então, você vem. Um cone. Passa outro cone. Vem outro cone. Volta de ré. Eu vou jogar bola. Tu chuta. Eu quero ver seu chute. Ai, eu não vou conseguir porque eu estou com uma dor aqui. Do nada começou uma dor. Ferdinando, eu não estou pedindo. Eu sou seu treinador. Estou uma ordem. Ai, gostei dessa pegada cinquenta a dois de cinza. Eu prefiro mais essa narrativa.